Item 8, processo 48.500, 54.72, 2014 e 58. Pedido de reconsideração interposto pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura em face da resolução normativa 631 de 2014, que estabeleceu procedimentos para revisão da alocação de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na lei 12.783 de 2013. Diretor relator, doutor Reif Barros. Por ocasião da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 25 de novembro de 2014, a Diretoria aprovou a resolução 631, estabelecendo os critérios e procedimentos para revisão da alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas em regime de cotas. Em 3 de dezembro de 2014, a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, InfraCOP, interpôs pedido de reconsideração auto-regulamentar por meio do ofício nº 023 de 2014. Em 8 de dezembro de 2014, o processo foi administribuído. Em 10 de dezembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 411, por meio da qual analisou a solicitação da recorrente, é o relatório Procuradoria. Trata de um pedido de reconsideração da InfraCOP, em face da resolução normativa que trata da alocação de cotas. O pedido não deve ser acolhido, porque o artigo 43, inciso 4º, da resolução normativa 273, estabelece que o recurso não será conhecido quando foi interposto o contrato normativo de caráter abstrato. Por isso, entende a Procuradoria que o pedido de reconsideração não deve ser conhecido. Portanto, o nosso voto, ele foi totalmente em cima do que foi dito agora pelo Procurador, ou seja, que não deve ser acolhido. Portanto, eu passaria direto para o dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.00547.02.2014.58, o voto no sentido de não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Confederação Nacional das Cooperativas de Instrutura e InfraCOP, em face da publicação da resolução normativa 631, de 25 de novembro de 2014, que estabeleceu os critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783, de 2013, as concessionárias de atribuição em razão do disposto no inciso 4º do artigo 43 da resolução 273, de 2007. é o voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Confederação e negar conforme lido pelo relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.